O Corinthians procura uma maneira de penetrar, de cabeça no gol, goooool, é do Corinthians do Engel. Ele penetrava a frente do zagueiro da ponta da cabeçada, certeira no campo esquerdo. O Corinthians de novo, com a bola colocada para o Renato Augusto, saiu o cruzamento, goooool, é do Corinthians, o Edel, esperto, a bola colocada pelo Renato Augusto. Uma quinta rodada do Campeonato Brasileiro, e aqui vem o Malcom para o ataque, é o Corinthians chegando em busca de mais um gol. Vamos ver o Malcom por dentro, o Jadson por aqui, chegou o Endel, é rede! Goooool, Endel! Goooool, do Corinthians! 13 do segundo tempo na Arena em São Paulo, jogada do Malcom, que marcou o primeiro gol, ele faz o passe por dentro, está sozinho o Jadson. A bola desvia no Darday, mas sobra do pé direito do canhoto, o Endel, bem no cantinho do Agenor. O Endel participou do primeiro gol. Goooool, do Corinthians! 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 Faz inversão aqui na esquerda, aparece para jogar o Endel, está de frente, pé canhoto do Endel! Goooool! Ele vai para a área, vem o Kleber, aqui encostou o Guilherme, abertura com o Marquinhos Gabriel, lá em cima tem André, tem o Endel, vem na cabeça do Endel, é rede! Goooool! O Endel, do Corinthians! O Endel vira herói nessa virada incrível do Corinthians na Arena em São Paulo, ele faz a assistência para o gol de André. Numa arrancada com força, com raça, com habilidade Ele começa a jogada Faz o lance passar ali pelo Giovanni Augusto Pelo Marquinhos Gabriel E se apresenta na área para marcar o gol da virada 2x1 Corinthians É muita inspiração Marco Porque ele tira a bola do Kleber Na posição